Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, joga, joga E hoje é recriando fotos de casais famosos! E eu estou aqui com o Lulu, Glendita e Dan! Seguinte, galera, terão duas duplas, né? Glendita, para ou ímpar? Ímpar? Par! Você ganhou! Ganhei! Eu escolho... Eita, missão difícil! Ai, missão difícil escolher, né? Não, vem com a pena! Ai, ai, ai! Deixa eu pensar! Fica olhando para a gente! Fica olhando para a gente! Já estou pensando no famoso, pois é! O que eles têm? Sou o Andrake! Caraca! Estou estiloso, hein, Mané? Ó, 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 ó! Sou o Andrake! O que eles têm? Ó, eu iria... Eu posso ser o Drake, o Maluma, eu posso ser... O Dan Louvre! Eu até iria escolher o Luiz, porque ele é maior e fica uma foto, talvez, assim, mais casada, mas eu escolher o Dan! A gente ganhou! Com motivos que eu vou falar aqui, ó, quando a gente estiver tirando foto para não dar já... É, sem spoiler! É, para não dar spoiler! Enfim, Luiz, sei lá! Dupla da Glendinha! Duplas formadas! Agora, 30 minutos para criar a melhor foto de casais famosos, beleza? Então, vocês... Recriar! Então, vocês pegam uma foto de um casal famoso e recriam essa foto, a gente também... Vai ter um jurado aqui, mas vocês de casa também podem votar, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça baratona, caminhando, porque temos três vídeos por dia! Meio-dia, quatro horas e sete e meia! No sábado e domingo? Um! Meio-dia! 30 minutos a partir de agora, valendo! Já estamos aqui no quartinho para a gente já ir pesquisando aqui uns casais, né? Para a gente ver qual vai ser possível. Agora eu vou contar o porquê que eu escolhi o Dan. O Dan tem mais noção fotográfica, entendeu? O Luiz, ele tinha uma foto meio... Todo mundo fala que eu pareço uma Lu, mas a gente pode fazer essa, aquela... Não, você está me chamando de urso, Carla! Não, mas tem um urso aí! E a Glendinha já está olhando algumas fotos, deixa eu ver aí, mostrar. Estou aqui, estou aqui aonde? Estou no vídeo. Estou no Instagram da Kylie. Estou no Instagram da Kylie, porque a gente não brinca em serviço. A gente quer fotão, fotão. Fotão, né? Mas assim, não sei se vai ser dela mesmo, né? É, que também a gente tem que fazer uma que fique pelo menos... Tem que ser uma pelo menos parecida, gente. Parecida. Deixa eu ver essa foto aí. Quando é que eu vou ter uma roupa preta? Véi, não! A gente pode pegar roupa de cama. Roupa de cama branca. Será que vai ficar bom? Eu acho que é criativo, né? É, é criativo. E você já está com roupa preta. É, eu posso pegar também um blazer, se tiver aí. É, é um moletom preto. Ou então é um moletom preto mesmo. Se tiver um moletom preto, boa. Caraca, essa foto vai ser legal. É, isso é legal. Tem uma foto. Mas o problema é... Alguém pode tirar pra gente, será? Nesse vídeo? Não sei. Vou ir perguntar. É, perguntar, perguntar. Ah, mas é foto de casal. Ah, tem que ser dois dois. A gente não entendeu o vídeo não, gente. E no caso do Maluma não pega ninguém e não vai dar pra repetir foto. Dá pra talvez fazer uma dele com a Anitta, mas eu acho que... Nossa, eu acho que esse... Olha o que a gente tem que fazer. Como nesses vídeos normalmente a gente tem que tirar foto, para saber se nessas pessoas podem tirar a nossa foto. E como que vai tirar foto de casal? Olha só. É verdade. Tá, tudo bem. Pede a produção tirar pra você. A gente só vai ver pra vocês. Vai. A gente vai ver. É. A verdade. É, a verdade. Eu pedi pra vocês. Se ninguém não tirarem a sua. E sim, pode, alguém da produção vai poder tirar foto pra gente, quanto pra eles. Então vamos só decidir e dar uma olhada nas fotos. É, agora eu tô olhando outro perfil agora. Tô olhando vários casais, né? Vários casais. Casais. E aí, meu Deus. Eu vou pesquisar no Google alguns também. A foto que o Dan quer tirar, gente. Dá o Rui. Olha essa foto. Não vai rolar, tá, Dan? Não vai ter como. Não vai estar rolando. Não vai ter como. Ó, seguinte. O Maluma nunca namorou com a Anitta. Mas, então, eu acho que seria feio. Tipo assim, eles têm foto junto. Mas aí ia ser ruim a gente fazer uma foto que não é casal. Porque o cara ia falar assim. Pô, o jurado vai virar e falar assim. Pô, isso nem é casal, sacou? Então é melhor a gente pegar um casal mesmo. Nem que já foi casal e acabou. Por exemplo, Anitta e Guia Araújo. Acabou, mas eles foram casal um dia. E tem uma foto bonita, entendeu? Então vamos olhar todo mundo. É, Saulo e Gabi Brante. Bom, eu e a Glenda já decidimos uma foto. Que, inclusive, é uma foto muito boa, né? Muito legal. Só que, tem um porém nessa foto. A gente tem que produzir várias coisas. Primeira coisa. Na foto eu tenho que estar de tatuagem. Eu tenho que estar tatuado. Eu tô com uma roupa um pouco... Eu tô com uma roupa... Já a foto tá com uma roupa meio rasgada. É meio detalhada demais a roupa. E a gente vai ter que tentar produzir essa roupa. E a tatuagem a gente tá pensando em pôr na edição. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que dá também. Então vamos começar a produzir essa foto. Esse é o detalhe que vai ser, tipo, mais crucial, assim, pra gente fazer, tá ligado? Porque eu já tô de blusa preta. Meu boné é preto. E a tatuagem que a gente vai ter que tentar colocar aqui, ó. Essas rosas. E aí, ela pegou essa blusa. Peguei a blusa e a corrente. Então a gente vai rasgar aqui. Cortar, né? E fazer. A gente vai tentar customizar essa blusa pra Glenda vestir ela. Será que vai dar certo? Eu acho que se der certo, vai dar grande chance de ficar bem bonita essa foto. E bem igual. Mas se não der, só lamentamos e tira com ela inteira. Tira com ela inteira qualquer coisa. A gente pensou em algumas aqui. Só que assim, nem todas é possível. Ó, a gente pensou aqui na do Saulo e Gabi. Passa. Essa daqui, Giovana e Bruno. Só que assim, eu acho que vai ser essa. Vai, passa. Essa é a época pra gente ver a tatuagem dele. Aí aqui, João Gui e Jair. Só que já tá escurecendo, tá ligado? Então, não vai dar pra tirar. Essa aqui também de comédia, a gente pensou. Aí ia botar aquele fundo no Instagram, né? Green screen. De praia. É. Então, aí ia ser. Só que ia ficar muito engraçada. Não tá uma foto, tipo, bonitona e tal. Não. Eu amo eles, mas eles fizeram o intuito de ir ser engraçado. Sim, vocês fizeram. Essa daqui, gente. Essa daqui, gente. Essa daqui é igualzinho. Dois. Faça que a outra vai ficar mais. Ela te correta. Você é de calcinha. Passa, passa. E Gui também. Gui e Anitta. Só que Gui e Anitta aqui, ó. O Gui tem muita tatuagem. Então, a gente vai ter que fazer isso tudo de tatuagem. No céu. Aí, também, pelo fato deles terem terminado, a gente falou assim, vamos pegar um casal que tá junto ainda, que dá pra fazer. E que também, olha pra você ver, ó. Aí foi a do Bruno, né? Que a gente pensou na do Bruno e da Giovana mesmo. E essa foto é linda, né? Porque só tem uma tatuagem. A barba dele tá igual a do Dan. Se liga, eu tenho cabelo marrom também, igual a do Dan. Eu que não tenho cabelo louro. Porém, o que nós temos aqui? Peruca! Justamente. Então, bora fazer acontecer esta. Aí o Dan pegou aqui, ó, essa foto pra gente ver a tatuagem dele e vamos tentar replicar agora. O que tá escrito é nozes. A gente não conseguiu entender. A gente não conseguiu identificar ainda o que tá escrito, ó. É consos, sei lá. Então, a gente vai escrever alguma coisa parecida com isso, porque na nossa foto também não vai dar pra entender o que é a tatuagem. É, ela tá de detalhe lá. É. Você não fez uma gambiarra aqui, não, né? Ô, gente, eu fiz uma gambiarra... Não, mas olha aqui, só. Olha aqui. Nossa, aqui, pelo contrário, ficou chique, hein? Agora do lado de cá, o que a gente tem? A gente tem uma customização um pouco diferente, entendeu? Eu tive que colocar o cabelo pra dentro, velho, porque na foto o Jason tá sem... Tá de cabelo curto, tá ligado? Eu acho que vai dar certo, Luiz. Ah, eu acho que vai ficar legal. Tipo assim, se a gente não ganhar, pelo menos ficou legal, tá ligado? A gente não tirou a foto ainda, a gente não sei se vai ficar legal, né? Mas a blusa, tipo, o lado que foi feito, tipo, pareceu bem... Parece que você tá com roupa de gala. Não ri, gente. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ai, vira aqui, a roupa de gala de fitão. Tiramos a nossa foto. A Helena já trocou de roupa. Troquei de roupa e gostei. E agora a gente... Eu também gostei do resultado, só que agora a gente ainda tem que mexer um pouco na edição pra ver como que vai ficar a tatuagem, se vai ficar da hora. Se não, a gente nem coloca a tatuagem, se ficar muito paia. E a gente finge que nem tinha a tatuagem, tá ligado? Porque tá meio escuro, eu acho que a galera nem vai ser algo criterioso, assim. É porque a gente realmente quer deixar bem parecida. É, vai ficar igual, mas vamos ver. Tá bem da hora. Voltamos! E aí, gente, dificuldades? A gente teve que inventar e criar uma blusa que não existia. É, pra... Acho que foi a maior dificuldade. Mas assim, na gambiarra foi. Na gambiarra, gente. A nossa, foi... Cara, sumiu o famoso, os casais. A gente começou a pesquisar, a gente... A gente foi de bar e gozar de jogas. Não ri, não ri. Do corpo dele e do corpo dela. Aí a gente tentando fazer coisa. Entendeu? Mas assim, sumiu da nossa mente, cara. E aí a gente também teve dificuldade em, tipo assim... Por exemplo, a gente achava um, só que a mulher era loura. Entendeu? Fizemos uma tatuagem no Dan. Então, a nossa dificuldade, tipo assim, pra criar... A maior dificuldade foi entender o que tava escrito na tatuagem. Não, não, não. Bom, antes de chamar o jurado e ele votar, e vocês também vão votar aí de casa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perderem o vídeo. Se perdeu, passa uma ratona, canalizando. Escrevamos três vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas e 7 e meia. Sábado, domingo. Um. Vem pra cá, jurado! Obedor! O melhor que você quer. Jurado, 12 jurados. Melhor em foto de casais. O especialista. O especialista. Várias só de casais aí. Bom, seguinte. Fotógrafo, nomeado. Pode mostrar pra ele as suas. Tanto a do artista quanto as suas. Fica na tela também pra vocês. Fica aí na tela. Nossa, pode analisar. Nuuu! Ficou muito boa. Nossa! Humilharam! Essa aí... O que a gente teve que customizar. Nuuu! Ficou muito lindo! A tatuagem que tirou aqui é produto e bonito. Ficou foda. Ficou foda. A blusa da Glenda. É. Foi uma nova essa blusa, mas... Eu tive que esconder o cabelo dentro do boneco. É, só o cara ficou engraçado, engraçadinho. Sensacional. É, mas ficou muito boa. Muito boa. Quase igual, quase igual a foto. Quase o Justin Bieber aqui. Quase o Justin Bieber. Agora a nossa foda não ri. Não, é pra ri. Quem ri já sabe. Bom, a do artista... Olha que molho a eles hoje, amor. E a nossa? Ô, ficou bom! Gostei, ó, gente. Gostei, gostei. Eu gostei. Tá a tatuagem, ó. Gostei, gostei. Tava falando como se tivesse horrível. Mas é porque ela é loura. Ah, mas a intenção da foto... O Dan em si ficou até parecido com ele, o Dan. Ó. Não, mas a intenção da foto... De olho fechado dá pra confundir, né? Não é ele de olho fechado, não. Quem estiver olhando. A tela bloqueada... É o Bruno aqui, ó. Com a tela bloqueada. Com a tela bloqueada dá pra confundir. Eu gostei da sua também. Bom, entrega pro jurado, cara. Não, ó, gostei. Eu achei muito bom a tatuagem aqui. Teve o seu valor. A posição, o ângulo. Eu achei que ficou muito bom. A edição também ficou massa. Gostei, gostei. Bom, Ricardo, você já tem seu voto ou você quer ver meu voto? Tenho meu voto, tenho meu voto. Já tenho meu voto. Pode falar. Pode já? Pode. Foi fácil difícil o escolher nessa foto. Nossa. Ai, ai, ai. Escolher a É como se tivesse roubado. É como se tivesse roubado. Não, mas é que tipo, o seu cabelo tá igual. É, então tá muito igual. Tá muito igual. O ângulo tá bem parecido. E a gente nem parou pra pensar em uma foto preta e branca, né? É, então, que é fácil. Até o cabelo… Porque a Hayley agora, tipo assim, eu não tenho o cabelo. A gente tava entre duas fotos e as duas a gente achou preto e branco. Vamos colocar essa preta e branca, gente. Colocar as duas. É, você pega a foto original e coloca a preta e branca. Pega a original, coloca a preta e branca e acabou. Bota Nossa também fala que foi isso. Bom, gente, mais que merecido. Mas esse é o voto do Ricardo. Vota aí de casa também lá no meu Instagram. E foi esse o vídeo. Fica um beijo. Calma ainda, eu tô colocando preto e branco. Vai que ele muda. Ó, a Hayley é essa e essa. Como eu sei que vocês vão ficar curiosos, preto e branco ficou assim. E a nossa, assim.